Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos trazendo mais informações para vocês, lembram daquela polêmica do partido novo que queria devolver o dinheiro, mas os outros partidos não quiseram aprovar a emenda que facilitaria esse dinheiro público voltar para os cofres públicos e tal, porque eles não queriam abrir mão do dinheiro e tal, então, vamos entender o que está acontecendo, se inscreve no canal, aperta as notificações, dá aquele joinha, ajuda a gente, vamos lá. Bom, DEM, cadê? DEM que é fim da transferência automática do fundo partidário, hoje todos os partidos recebem automaticamente o dinheiro, só não podem devolver o dinheiro, tem que ou guardar ou gastar, o novo queria poder devolver, mas não pode, porque eles não deixaram, vamos lá. O líder do DEM na Câmara, Hernando Cimento, prepara um projeto de lei para acabar com a transferência automática do fundo partidário, a proposta prevê que as legendas terão que solicitar formalmente a justiça eleitoral os recursos do fundo, abastecido com o dinheiro público, hoje é automático, cai na conta, chegou as eleições, cai na conta, não tem pra onde correr, né, e você só não pode devolver. A iniciativa tem o aval do presidente da casa, Rodrigo Maia, e é uma reação às críticas dos deputados do novo, na semana passada, parlamentares da sigla tentaram aprovar uma emenda para permitir a devolução ao Tesouro Nacional dos Recursos do Fundo Partidário que não tiverem sido gastos. O problema, gente, desse negócio aqui do novo, é que assim, o novo quer devolver o dinheiro, né, ou o que sobrou do dinheiro, né, no caso dele ele quer devolver tudo, mas a emenda permitia que o cara gastasse uma parte, devolvesse o resto, devolvesse tudo, enfim, ou devolvesse uma parte e guardasse, né, só que isso daí gera um, uma dificuldade para os que gostam da verbinha, do dinheirinho, né, porque uma vez que eles terminam as eleições e sobrou um dinheiro para eles poderem fazer um rateio entre eles, aí fica esquisito se eles não devolvessem, né, ficaria estranho. E aí, por isso, eles não querem devolver o dinheiro, nem querem a obrigatoriedade disso, nem a liberdade disso, querem que a lei continue obrigando eles a ficarem com o dinheiro e gastando o dinheiro. O novo já quer o contrário. Sem sucesso na tentativa, né, bom, os deputados do Novo passaram a criticar nas redes sociais quem votou contra a medida. Minha proposta é que se não pedir, não vai receber. É melhor manter nos cofres públicos do que pedir para devolver, afirmou o Nascimento à Cruz Ué. O líder do DEM também quer que em ano de eleição o candidato tenha que solicitar por escrito os recursos do fundo eleitoral. Tem muito deputado que votou contra e depois recebeu o dinheiro, né, agora vai ter que mostrar a cara, disse ele. Deixa eu ver, bom, de uma certa forma melhorou, né, porque não vai ser mais, o dinheiro não vai cair automaticamente na conta dos políticos e os políticos que quiserem o dinheiro terão que fazer formalmente lá por escrito um pedido para receber esse dinheiro, né. Bom, para o novo, por um lado, vai ficar bom, porque se o dinheiro não vai cair, para eles não precisa, eles não vão ter que devolver, né, pelo menos esse lado aí já vai melhorar para eles. Eu só acho ruim, gente, e eu acho errado isso daí, porque a minha opinião é essa, eu acho errado esse fundo partidário. Eu já falei para vocês em outras vezes aqui que o cara que vai procurar um emprego, ele paga a sua passagem, ele paga a sua alimentação. O empregador não paga para ele ir lá ver se vai ser contratado ou não. Aí eu pergunto, por que que nós brasileiros, que vamos contratar um político por oito anos, temos que pagar para o miserável, que eu não vou votar nele, mas sai do meu dinheiro, o dinheiro que vai custear a farra dele pelo Estado, pela cidade, pelo país, né, e fazer as mentiras e pagar os comícios e a folia dele. Quer dizer, eu tenho que pagar por quem eu não vou votar para beneficiar um candidato que eu não... Às vezes eu nem quero o cara, sou contra o candidato, mas o meu dinheiro está financiando o cara. E é isso que eu acho errado. Na minha opinião, você quer ser candidato a presidente, a deputada, a senadora, a vereador e a prefeito? Quero. Pronto, cara, faz o seguinte, pega do teu bolso e gasta. Corre atrás. Mas, eu acho injusto o brasileiro ter que pagar campanha eleitoral. Eu acho isso injusto. Primeiro, eu vou dizer a vocês por que que eu acho injusto. Primeiro, olha só. Eleições. Vamos para a parte da propaganda na televisão. Graças a Deus nosso presente ganhou. Mas vocês acham que foi justo Bolsonaro ter oito segundos na televisão, enquanto outros tinham cinco, seis, sete, oito? Vocês acham justo isso? Eu não acho, gente. Eu não acho. Isso para mim não é democrático. Isso para mim não demonstra democracia. Eu penso o seguinte, para esse negócio do fundo valer, tinha que ser por igual. Cada candidato, independente... Primeiro, independente do tamanho do partido, o cara tinha que ter o mesmo tempo de legenda na televisão. É cinco segundos para todo mundo? Para o mar... É cinco segundos para todo mundo. É dez segundos para todo mundo. Todo mundo vai ter o direito igual de expor a sua política, a sua plataforma de governo. Acho errado a distribuição do dinheiro também. Uns partidos recebem mais, outros partidos recebem... Ah, mas porque partido fulano de tal tem mais gente. Porque partido fulano de tal... Primeiro, devia ter limite de membros nos partidos. Eu já acho que tem partido demais no Brasil. Para começar, já tem partido demais. Segundo que eu acho que devia ter limite de candidato no partido, membros no partido, né? Fazer uma soma aí de quantos tem... E pronto, enfim. Já devia ser por aí, na minha opinião. Então, eu acho errado a gente ter que custear tudo isso daí. E esse fundo partidário, para mim, é um dinheiro jogado fora. Porque são milhões. Se não me engano, são dois bilhões, bilhões, um bilhão e meio, uma coisa assim. É muito dinheiro, gente, para gastar em três meses. Para gastar em três meses com políticos mentindo. Se atracando, enganando o povo brasileiro. Bolsonaro se elegeu com oito segundos na televisão. O cara é o cara. Se elegeu com dois... Foi o quê? Ele recebeu... Ele tinha quatro milhões para gastar. Quatro milhões e pouco. Gastou dois milhões e meio e ainda sobrou dinheiro. Enquanto Fernando Haddad gastou trinta e nove milhões. Quando só poderia gastar trinta e dois. Olha só que absurdo. Olha a diferença disso, gente. E quem que custia isso? Você e eu, caceta. Tá certo isso? Não tá certo. E isso foi só nesses dois candidatos. Aí você teve os outros candidatos. Você teve deputados. Você teve senadores. Tudo o que nós custinhamos com o nosso dinheiro. E aí? Pra onde é que vai? Aonde é que nós vamos parar desse jeito? Tinha que mudar isso. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. É um motivo. E aí